A população de Farroupilha recebeu informações sobre suicídio e as formas de tratamento. Profissionais da rede pública de saúde do município estiveram na praça da igreja matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha na manhã desta quarta-feira fazendo a distribuição de material orientativo sobre o suicídio. A ação integrou a programação do setembro amarelo que vem sendo desenvolvida no município. A atividade ocorreu das dez e meia até o meio dia na área central da cidade. As pessoas que passavam pela praça da matriz eram abordadas e recebiam o material para depois ler em casa. Os canteiros da praça estavam decorados com flores amarelas, fazendo alusão ao setembro amarelo. Para a psiquiatra Karen Letty é necessário conhecer os sinais que podem desencadear o suicídio. Ela salienta que 90% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas tratassem o problema. Leandro, sim, esse é o propósito. Na verdade, a gente usa o setembro para chamar a atenção, mas a gente trabalha com o suicídio o ano inteiro, né? Para fazer a prevenção, saber bem dos sinais, para poder agir. Só assim a gente pode prevenir, na verdade. E a gente sabe que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos se as pessoas se tratassem, porque a maioria dos problemas são de ordem de saúde mental. E essa ação aqui junto à população visa conscientizar sobre a gravidade da questão do suicídio? É uma ação pública feita porque o suicídio tem aumentado muito no mundo inteiro, no Brasil também, principalmente na população entre 15 e 29 anos, que é uma população ativa, proativa, né? Que nos preocupa muito. Então colocamos essas flores que estão vendo na praça para chamar a atenção, né? Da população para que cheguem até nós e nós possamos distribuir, então, os folhetos, os folders, onde tem os telefones que as pessoas podem procurar ajuda, que são os CAPs, os CAPs, inclusive o Hospital São Carlos, né? Procurar um psiquiatra, procurar atendimento especializado. Ainda é um tabu o assunto junto à população? As pessoas relutam em buscar ajuda? Primeiro aceitar e depois buscar ajuda? Sim, porque ainda é muito julgamento. É difícil a gente falar em morte, né? Quanto mais em suicídio. As pessoas julgam muito. Então, a gente não tem que julgar, a gente tem que acolher o sofrimento das pessoas e poder daí ajudar e tratar de forma adequada. Como está sendo aqui junto com a população? As pessoas estão respondendo positivamente? Estão aceitando a entrega desse material? Se comprometem também a lê-lo e a buscar mais informações? Eu tenho essa experiência do segundo ano que nós estamos fazendo, não é? Eu penso que nesse ano as pessoas estão mais abertas a parar e conversar um pouco mais sobre o suicídio. Eu tenho percebido isso, assim. Há uma maior interatividade entre a gente e a população e o público que passa por aqui na praça. A gente sabe, doutora, de que o volume, enfim, o nível de depressão vem aumentando na humanidade, sobretudo nos últimos anos. É uma situação que preocupa muito? Os estudos têm dito que no Brasil aumentou muito a ansiedade, né? Então, 90% da população está ansiosa porque ela está ansiosa de talvez perder o emprego, de ser assaltado porque a nossa segurança está com problemas. Então, se a gente não abordar a ansiedade, não chegar perto da pessoa que a gente está vendo que está ansiosa, ela vai passar da ansiedade para a angústia, da angústia para a depressão. E essa é a maior causa de suicídio. Então, a gente tem que abordar um tempo antes para poder fazer a prevenção, né? Ou seja, trabalhar na raiz. Sim, exatamente. Temos que ir na prevenção. Não basta só a boa vontade da pessoa, muitas vezes é necessário também o amparo com o tratamento médico. Sim, temos que procurar atendimentos especializados, né? Mas um amigo, o importante também é não deixar a pessoa sozinha. Aquela ideia que se tinha de cachorro que late e não morde, ele morde sim. A pessoa que fala que está desesperançada, que não tem mais nada para fazer, que não quer mais incomodar ninguém. Esse tipo de frases feitas, elas vêm a prejudicar e a pessoa daqui a pouco pode passar de uma ansiedade, dessa ideação de morte, para o suicídio concretizado. Então, isso é importante também dar atenção. Doutora, até colocando para a população de Farroupilha, qual é a rede que está montada aqui no nosso município que trabalha com essa questão? Sim, nós temos os CAPS, então, que são portas abertas. Nós temos as OBSs, que daí podem encaminhar para o serviço especializado, que é o CAISME. E se já houve essa tentativa de suicídio com o uso de medicação ou com cortes, de repente que a pessoa precise de um atendimento médico de urgência e o Hospital Beneficente São Carlos na emergência.